Olá pessoal, tudo bem? Então, eu estou aqui hoje para mostrar para vocês alguns materiais escolares que eu trabalho com a Alice em casa. Esses materiais eu comprei para ela no início do ano. Eu resolvi estimular ela com artigos de papelaria. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui. Vou começar a mostrar por aqui. Eu tenho essa caixinha de sorvete, ela é transparente, eu acho isso muito bom porque dá para visualizar o que é que tem. Então, aqui eu guardo os palitos. Um dia brincando, a Mel fez esses... a gente sempre desenha coisa, põe assim no palito para ela. E a Mel fez isso aqui e ficou falando para ela, grande, pequeno, não é um material que a gente fez para trabalhar nenhuma atividade. Foi mais elas brincando. A Alice aprendeu o conceito de pequeno e grande, eu fazendo bolha de sabão. O dia que eu explorei isso, ela já aprendeu, ela já assimilou, ela aprende muito rápido algumas coisas. Esse aqui, gente, é um potinho de lápis. Eu comprei um lápis para Alice, mas ele não é bom. Sabe aqueles lápis que você vai apontando, apontando, apontando? Mas tudo bem. Ela tem esse lápis. Esse lápis, normalmente, a maioria das vezes, ele fica à disposição dela. Coloquei uma foto para vocês verem como que ficou o porta-lápis, tá bom? Esse aqui é uma caixinha que vem um sapatinho dela e eu guardo essas bandeirinhas que foram feitas para o aniversáriozinho dela. Como sobrou bastante, eu deixei aqui. De vez em quando eu tiro uns pedacinhos para a gente brincar mesmo. Uma brincadeira mesmo, muito simples, nada elaborado. Não é uma atividade assim com resultado. Só brincadeira mesmo. Aqui, nessa caixinha do coração, pequenininha, eu tenho aqui materiais que sou eu mais que uso. Aqui eu tenho esses corantes comestíveis aqui, onde eu já fiz várias vezes com a Alice. Ela ajuda a confeccionar a massinha e tinta. A tinta, normalmente, eu faço, termino de fazer, a gente já brinca. Eu utilizo esse aqui, ó, que faz quatro cores, tá? Brincou, eu já lavo e guardo. Eu não faço tinta para guardar, eu só faço um pouquinho para usar na hora. Isso aqui também é para colocar outra tinta. Ela tem um pincelzinho aqui também que ela usa e tem outro, mas eu acho que a Mel tirou daqui. Essa aqui é uma tesourinha que, às vezes, eu ensino ela a tentar usar, mas ela não sabe usar ainda, tá? Como eu quase não dou recorte com tesoura, é por isso que ela não sabe. Eu já apresentei para ela algumas vezes, mas não enfatizei, não. E tem essa aqui também, que era uma tesourinha da Mel. Mas ela não leva jeito com tesoura ainda, não. Então, esse aqui fica aqui. E balões também, porque, às vezes, ela quer brincar com balões, eu encho o balão para ela, tá? Então, essa é a caixinha de sucatinha, digamos assim. Que também é sucatinha. Aqui, gente, eu tenho giz de cera. Esse giz de cera aqui, ele é muito bom, porque é aquele giz que se cair não quebra, tá? Só que eu preciso arrumar um apontador para ele, porque o que eu comprei grosso não funcionou. Então, eu preciso apontar. Então, ele é muito bom, porque ele pode cair, não faz sujeira, não quebra. E ela tem só essas cores. Não, tinha acho que mais duas, mas, ó, só que ele é assim, duas cores, né? Então, cada um desse, na verdade, são dois. Então, ela tem aqui, eram seis giz, eu acho que sumiu um. Eu acho, não, sumiu um, eram seis. Então, na verdade, doze cores. E ela tem gizão também daquele grosso. Mas, como a gente usou e fez uma atividade, ele tá lá na sala. Aqui, hidrocor, tá? Todas essas cores. Eu comprei essa canetinha aqui, ela é boa. Ela é muito boa mesmo. Ela é ponta assim, ó. Tá? A Alice, ela gosta muito pouco de desenhar. Ela desenha risco um pouquinho e pronto. Ela gosta que a gente fica desenhando pra ela. Ela gosta muito de estímulos, promove algum desafio, alguma pergunta, alguma coisa pra ela. Isso aqui é porque um dia a gente tava rasgando o crepom pra fazer colagem. Ela também não se interessou muito. Colou só um pouquinho e não quis mais. Mas, sempre eu tô estimulando. Eu até deixei aqui junto, porque quando a gente for trabalhar com a canetinha, algum desenho livre, eu já deixo a cola e o papelzinho à disposição dela. Aqui, ó. Aqui nós temos vários potinhos de Play Doh, onde eu guardo as massinhas, que normalmente são massinhas que eu faço, tá? Então, quase não tem Play Doh. E, mesmo assim, as Play Doh que tem aqui eram da Mel. Eu nunca comprei... Eu comprei Play Doh pra Alice ontem. Depois eu vou falar sobre isso pra vocês e foi a primeira vez que eu comprei. Tá? Mas, geralmente, a gente faz com massinha que nós mesmos confeccionamos e ela ajuda a fazer. Aqui e aqui tem Play Doh. Só tem essas duas aqui, porque a Alice deixa destampada a massinha e acaba estragando. Então, essas duas aqui tem Play Doh. Só essas duas. E que são restinhos, gente. Mas, ó, tem esses instrumentos aqui, ó, que a Alice manuseia, ela faz. Tem extrusora. Essa aqui ela não sabe fazer ainda, porque é duro. Tem essa aqui, ó, que corta a massa. Você abre a massa e corta. Ela tem também o rolo. Não sei onde que tá, mas tem o rolo de abrir massinha, igual o de pão. Tem isso aqui, que é de cortar. São os cortadores, né? Ó. De fazer assim, ó. Então, tudo isso, a Alice, quando eu dou massinha pra ela, ela manuseia tudo isso aqui. Ela faz, ó, faquinha de cortar. Ela tava com dificuldade de cortar e eu estimulei bastante. Agora ela já consegue cortar do jeitinho dela, mas consegue. Tem forminha pra fazer cupcake. Aí tem que ficar muito de olho, né? Ela já sabe que essas massinhas ela não pode pôr na boca. Mas sempre eu fico de olho, ó. E tem, ela tem esses, ela adora esses cortadores aqui. Ela ama. É esse. E tem um de borboleta também. Às vezes a Alice pega as coisas daqui, gente, e faz de brinquedo. Então, às vezes tá dentro do balde dela de brinquedo. Aí ela tem isso aqui também, ó. Aqui dentro é de guardar os instrumentos. E essa tampinha funciona também como moldes, tá vendo? Então, você pode fazer várias coisas colocando a massinha aqui. A Alice ama, adora trabalhar com massinha. A massinha aqui em casa é quase todo dia. Só que agora ela ficou um tempo sem brincar, porque as Play Dohs, as Play Dohs que tinha, foram ressecando e foram estragando. Que eram da Amel, igual eu falei pra vocês. Eu nunca comprei Play Doh pra ela. Comprei ontem, primeira vez. Esse aqui, gente, é um negócio que eu fiz, que eu vi uma mãe que faz homeschooling com a filha dela. Ela tinha um desse, só que o dela era preso nos móveis. Então, você coloca aqui as sementinhas e as sementinhas caem no recipiente. Então, a criança vai tirando e vai colocando. Aí eu fiz esse aqui pra Alice, mas aí eu fiz assim na caixinha pra sementinha já cair aqui. Então, ela tira e coloca. Tira e coloca. Pode pôr com a colher, que você tá trabalhando a coordenação motora. Ou pode pôr com a mãozinha também pra fazer a pinça. Essa aqui, ó, é a única tinta que eu já comprei pra Alice. A Alice sempre brincou com tinta caseira, mas elas não têm uma coloração boa. Aí eu comprei a cola colorida. Então, ela já brincou diversas vezes com essa colinha aqui, tá? Que é a única, digamos, tinta que ela tem comprada. Toda tinta que ela já brincou foi tinta que nós fizemos. Mas eu vou comprar agora guache pra ela qualquer dia, porque tem uma coloração mais forte. Aqui, vocês viram que ali que eu mostrei a caixinha de coração. Agora aqui é material da Alice também. A gente tem esse EVA aqui, ó, que a gente brinca de costurar. Ela não gosta muito dessa atividade. Não prendeu. Eu achei que ela ia achar super legal, mas não. Eu tenho até vídeo gravado dessa atividade aqui. Eu vou ver se eu libero pra você. Ela faz, ela consegue fazer. Claro, ela enfia em qualquer buraquinho. Mas não é uma coisa que chama muita atenção dela. Mas eu deixo, até ontem, tava lá no rack, mas ela nunca pega pra brincar. Às vezes eu chamo ela, vamos costurar, ela dá uns pontinhos e pronto. Ela não chama muita atenção. Por isso que eu recolhi, por isso que eu guardei. Agora esse aqui, ó, são formas assim. Ela já conhece, gente. Ela conhece porque ela assiste televisão, porque eu falo uma vez, ela memoriza. Mas a gente vai estimulando do jeito que a gente pode, mas eu acho que tudo bem se a criança não conseguir distinguir essas figuras. Mas ela distingue, ela sabe que um é círculo e o outro é triângulo. E aqui são pregadores de roupa que a gente trabalha pinça, tá? Eu trabalho pinça com ela, com esses pregadores de roupa. Então eu coloco em volta desse próprio potinho que tem outros tipos de pregadores e ela tira tudinho pra guardar. Aí ela tenta colocar, às vezes ela consegue, às vezes ela não consegue e fica brava. Mas o objetivo é só que ela tire ainda, porque ela não tem força pra poder colocar. Então é isso. Bom, gente, de papelaria é só isso que a Alice tem. A Alice não tem mais nada. Então aqui nós temos lápis, quer dizer, ela tem caderno. Ela tem caderno, ela tem folha avulsa, ela tem livros, ela tem revistas, ela tem muito gibi. Mas de papelaria assim mesmo, de material de papelaria, sucata. É isso aqui que ela tem. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.